MÚSICA 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 Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto? Aqui eu levando a vida, quebrando o queixo de porto. Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto? Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto? Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto? Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto? Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse porto?